Ei mãe, eu queria lhe dizer Pedi desculpa quando eu lhe disse Muitas vezes que eu não queria nascer Ei mãe, o mundo aqui tá foda pra caralho Estão batendo pra doer Ei mãe, aqueles caras me diziam Que o culpado era você e o velho E eles me diziam mãe Que eu era legal Ei mãe, aquela mina me roubou Aquela grana que senhora me prestou Aí no cinema com ela todos os final de semana Agora eu me errei Ei mãe, eu tô sabendo que você tá solteirona E que o pai daí se mandou E você até com outro sapato Já se cruzou Mas não é isso que eu quero falar Não é isso que eu quero dizer Eu quero dizer mãe Que eu tô tentando crescer Mas tá foda pra caralho Ninguém me dá moral Até eu tô tentando escolher um trapo pra trampar Mas é difícil porque eu não quero trabalhar Essas coisas tão pesadas, mãe Tentei virar óbvio Tentei virar jornaleiro Mas não sabia ler jornal, mãe Mas mesmo assim quero agradecer Por a senhora tentar me dizer Que a vida era foda que eu ia Tentei virar Ei mãe Ei mãe E agradeço assim mesmo E a hora que eu cruzar o pai por aí Vou falar bem de você Aquele velho sabe falar Só coisas que eu não sei entender Mas quando eu ficar velho como ele, mãe Talvez eu peça até desculpa Mas agora eu preciso dizer para você E apesar de tudo Você desculpa aí que eu fui mal pra caralho Que eu pensei que o mundo era como os caras me falavam E eu fui com eles, mãe E eu só me arrebentei Eles falaram que eu era normal Que eu era bacana aqui Que eu era o tal, mãe E agora eu tô aqui Esperando a minha vez Pra decidir se eu porto para casa ou não Mas, mãe, eu não sei rezar Porque veio aqui um cidadão Colocou um caderno na minha mão Caderno, mãe E disse pra eu ler as palavras santo Que eu ia me salvar Mas eu não errei nesse sentido, mãe Eu não errei nesse sentido De fazer mal pra ninguém O que eu fiz mal foi pra mim mesmo Agora eu sei O que a senhora dizia todo dia no meu ouvido Que eu deveria ter juízo Mas não esse tal do juízo final Que tão fregando por aí E eu preciso de sentir, mãe Se eu vou partir, eu vou ficar Junto com esse povo que só pensa Me faturar, mãe Aqui parece tudo louco Mas vem que me falaram Que para me superar tudo Esse ego da sociedade Eu tinha que ser bacana, 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 mano Eu tentei, mãe Até no shopping eu dancei Roubei perfume importado E na minha jaqueta o zan Ei, mãe Arrumei uma namorada O nome dela é Cat Blush Floyd Mas na realidade ela se chama Maria Teresa Mas tem mania de ser americana Fala inglês muito mal Já roubei um cachorro quente Sempre correndo pela rua E deu cagada Deu polícia, mãe Tô aí de cano Fala um cachorro quente Mas, mãe, não vou contar o resto Por que esse celular que eu tô ligando Pra senhora é importante Ali da banca do Zé Guinho E tá acabando os créditos, mãe Acabando da bateria Eu tô aqui na cidade grande E não fiquei rico porra nenhuma Tô querendo trabalhar Mas tô com medo de embalar serviço Espesa, mãe Eu amo minha coluna E se encontrar o pai por aí Eu juro eu vou falar Nem de você E não interessa o que ele vai dizer Ei, mãe Eu quero pedir desculpa Quando disse que eu não queria nascer Desculpa aí Eu tô aprendendo até tocar no som Eu tô aprendendo a me virar nos trinco Mas tá difícil, mãe, a situação E eu pensei que era louco Mas era pura ilusão Porque os loucos estão em volta de mim E é todo mundo É um atropelo Atropela a gente a qualquer segundo A qualquer hora Eu tô jogando aqui na esquina Tô dormindo de favor Nessa cidade grande É, mãe Tá acabando os créditos É, mãe Saudade do senhor É, mãe Se eu encontrar o pai eu vou dizer É, mãe Acabando a bateria É, mãe É, mãe É, mãe É, mãe É, mãe Eucęke ele